Alô, alô você, bom dia, tudo bem? Está sempre comigo aí nas minhas reportagens, fico muito, muito feliz que a gente faz o que a gente gosta e você também entende. Estamos com uma entrevista muito dez, muito legal e, para minha surpresa, a Secretária de Saúde, Francis Marazago Pegoraro. Ô Francis, tudo bem? Obrigado por me receber aqui no seu gabinete, na Secretaria de Saúde. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estamos assistindo e é um prazer também estar podendo contribuir um pouquinho com a população. Francis, vou pedir uma coisinha fora da caixinha. Como é que você sentiu ao receber a proposta de ser Secretária da Saúde? Bom, Paulo, primeiro que me pegaram de surpresa, né? Então, eu não esperava isso, né? A gente sempre espera que fosse outra pessoa, né? E aí, levei um susto, né? Quando, então, o prefeito eleito, né? E o vice-prefeito vieram conversar comigo. E eu fiquei muito feliz, né? Da forma como eles solicitaram e da forma como eles querem conduzir, né? O município. Então, é o mesmo perfil que eu trabalho, é a mesma lógica, né? Que a gente utiliza e eu acredito que tem tudo para dar certo, né? E eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho com a comunidade. Como eu falei ontem nas redes sociais, que Deus me permita, né? Fazer um pouquinho por cada pessoa aqui do município de Xancherê pela nossa saúde. Eu fico muito feliz porque a gente sabe da sua competência. Toda essa ideia que surgiu a partir desse convite... É, se quiser tirar, porque nós estamos bem longe, né? A gente viu que você trabalhou incansavelmente para o melhor da cidade de Xancherê. Eu fico muito feliz porque esse trato que você tem com as pessoas do meio, que é estar na frente para bater, para dizer se aceitas, não aceitas. Isso é muito importante para toda a sociedade, principalmente de dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero fazer as coisas, se eu errei, vamos melhorar. Mas simplesmente falar a verdade para o povo. Isso, é um momento bastante delicado que a gente vem vivendo, né? Então, a gente que imaginava que ia passar dois, três meses de pandemia, né? Eu tenho hoje. Nós estamos praticamente em dezembro e estamos ainda vivendo um momento difícil, né? Quem sabe pior do que aquele que a gente viveu ali em junho, julho, né? Então, é um momento difícil também para a Secretaria de Saúde. A gente tem que pensar na saúde como um todo, mas nós temos esse diferencial hoje, né? Essa situação crítica que é o Covid. Então, a nossa atenção, ela tem que ser voltada para o Covid, mas a gente não pode esquecer do resto, né? Então, é o que a gente vem vivendo dia a dia, né? Eu estou procurando me interar de todos os assuntos, conversar com as equipes, para que em janeiro, então, a gente possa planejar, fazer ações que venham a revolucionar a saúde do município. Pensando nisso, Frances, quais os primeiros passos que a Frances fez? O que a Frances pensa em fazer? Qual é a ideia da Frances como Secretária de Saúde de Chanchereira? Então, Paulo, a gente vem, enfim, pensando em várias alternativas que possam colaborar, né? No andamento ali do Covid. Então, nós temos os laboratórios credenciados aqui do município, assim como a gente também utiliza o LACEM, que é o nosso laboratório de referência do SUS. Então, o que nós fizemos na semana passada? Nós entramos em contato, fizemos uma reunião com um representante de cada laboratório credenciado aqui do município e a gente solicitou, então, uma parceria. Eles já estão sendo parceiros nossos desde o início da pandemia, né? E agora mais ainda. Então, eles nunca se recusaram a nada e a gente vê que toda a rede está ligada. Então, nesta reunião, nós solicitamos que a gente tivesse laboratórios aos finais de semana de plantão. Assim como a gente tem hoje farmácias de plantão, é importante nesse momento de pandemia, então, que a gente tenha também os laboratórios. Para quê? Para que aqueles pacientes que sejam atendidos no Hélio Ortiz, eles possam dar andamento e agilidade, né? Nesse processo. Então, o paciente que é atendido, por exemplo, no sábado, na sexta-feira à noite, ele pode estar realizando no tempo oportuno, no sábado de manhã, no laboratório credenciado que está de plantão. Da mesma forma, as pessoas que são consultadas no sábado de tarde, eles podem estar realizando no domingo de manhã. Então, nós temos uma escala de plantão durante os próximos meses, né? Durante as próximas semanas, em que a gente vai dar cobertura para o Hélio Ortiz, tá? Para não deixar esses pacientes sem uma qualidade no atendimento, no resultado do exame, para que o médico também possa ter esse exame e possa dar andamento. Enfim, medicação, algum exame a mais, enfim, né? Esse paciente ficar em observação, encaminhado para o hospital, enfim, para poder dar começo, meio e fim para esse paciente. Porque muitas vezes, o LACEN acaba demorando, né, Paulo? Então, essa é a nossa maior dificuldade. Às vezes, o paciente está no período de isolamento por 10 dias e acontece dele sair do período de isolamento e ele não sabe se ele era positivo ou negativo. Então, esse exame, muitas vezes, ele vem depois de 10 dias. Então, o negócio é agilizar, né? Agilizar para que esse paciente, ele seja assistido da melhor forma possível. E nós também, o PCR, né, que é aquele do LACEN, ele estava sendo concentrado no Hélio Ortiz para os pacientes SUS. E qual que é a nossa maior dificuldade hoje? Nós temos que estar com a rede toda ligada. Por quê? Porque o SUS não vai dar conta sozinho de tudo, né? Então, a gente precisa de apoio das clínicas particulares, a gente precisa de apoio da Dr. Home, né? E de todos os outros consultórios. Então, dessa forma, o que a gente precisa e o que a gente estabeleceu na última semana? Que os pacientes que são atendidos na Dr. Home ou nas clínicas particulares e que estejam no tempo oportuno para fazer o exame de PCR, que é aquele chatinho do suave nasal, né? Eles vão com uma guia simples escrito, né? Solicito PCR LACEN, tá? Esse paciente, ele leva essa guia, tá? Lá no Hélio Ortiz, ele não vai precisar enfrentar a fila para passar por uma nova consulta, que é o que estava acontecendo, né? Muitas vezes o paciente, ele ia até a Dr. Home, consultava e ele tinha que ir para o Hélio Ortiz enfrentar a fila, tá? Para passar por uma segunda consulta e às vezes ficando horas na fila. Aí o que acontece? Aquele paciente SUS, que ainda não teve nenhum atendimento, né? Acabava afogando o Hélio, né? E esse, enfim, né? Se o Dr. Home, por exemplo, hoje atende 15 a 20 pessoas, essas 15, 20 pessoas tendo que passar por um novo atendimento, não faz sentido. Então, nós estabelecemos isso, né? Então, eu acho que é importante que as clínicas particulares, nós estamos entrando em contato aos poucos com as clínicas, a Dr. Home. Se tiver no tempo oportuno para fazer exame, faça uma guia simples, solicite o PCR LACEN. PCR LACEN é direito de todos, tá? Então, tendo essa guia, o termo de consentimento livre assinado pelo paciente, pode chegar lá no Hélio Ortiz, ele vai ser conduzido, né? Para a sala de coleta, vai ser feito e nós vamos encaminhar para o LACEN, que é o nosso laboratório de referência. Então, Paulo, tudo isso é uma forma de agilizar o trabalho, né? Desculpe, voltamos, a linha caiu, voltou, voltou, caiu. Internet, a gente encheria essa semana, está bem complicado. Eu queria fazer uma pergunta, França, assim, como é que está o município no que se refere ao hospital, no que se refere à preocupação dos 100% de eleitos? Como é que você tem visto isso? Como é que tem falado com isso? Como é que os administradores estão pensando nisso? Porque é uma preocupação muito grande no município de Xancherê. Quando você olha os casos aumentando, você vê que está 100%. Como é que a Secretaria de Saúde vai tratar desses temas muito difíceis de ser tratados? Eu não sentei ainda, né, como é recente, né, que eu estou aqui, mas pretendo nessa semana ainda sentar com o Hospital São Paulo, sentar, enfim, com toda a comissão de enfrentamento do Covid para a gente ver formas, né, para estar enfrentando esse momento difícil, né? E os leitos de UTI do hospital, eles mantêm aqueles 16, né, fora os leitos de enfermaria, a gente notou e percebeu que nas últimas semanas esse número lotou, né, lotou a UTI, então é uma situação delicada, a gente tem que pensar, Paulo, que não é só o Covid, entendeu? Porque daqui a pouco é assim, ó, se a gente tem uma pessoa que se acidenta, né, uma pessoa que, enfim, que necessite alguma gravidade, que necessite de um leito, e a gente não tem. O Oeste todo está nessa situação difícil, então é o momento que a gente precisa unir forças, e quando eu digo unir forças, não é somente os estabelecimentos comerciais, não é somente o hospital, não é os funcionários da saúde, é toda a população. Todos nós estamos no mesmo barco, se afundar, todo mundo afunda junto, então a gente precisa sim da colaboração. Nós vimos ali nas últimas semanas, ali de novembro, claro, começou a esquentar, verão, né, as pessoas começaram a viajar, e, e, né, tentar espairecer um pouco a cabeça, mas, com isso, muitas pessoas trouxeram o vírus, né, ali depois do dia 2 de novembro, os atendimentos do L.O.T. só aumentaram, e o que nos preocupa é que esses atendimentos são todos de pessoas sintomáticas, todas sugestivas de COVID, grande maioria, pra te ter uma noção, agora... Você tem as três informações do final de semana ou não? Eu tenho informações do final de semana do laboratório credenciado, então, nesse final de semana, foi o laboratório Xancherê, que estava de plantão no sábado de manhã e no domingo de manhã, então, nós tivemos nove pacientes que fizeram exame atendidos no laboratório Xancherê, desses nove exames, oito foram positivos, Paulo. Meu Deus do céu! Tem noção disso? Como a situação é crítica? Né? Exatamente! No domingo, nós tivemos 23 pacientes que fizeram o exame, desses 23, nove positivos. Então, o número, sim, ele está alto, é preocupante, é... A gente sabe que a gente precisa trabalhar, sim, né? Não se tem... Enfim, não se cogitou a ideia de fechar nada, é óbvio que não, nem é o momento, né? Mas a gente precisa, sim, da colaboração, né? Por mais que a gente sabe que a gente pode ir no mercado, por que ir com a família inteira no mercado? Hoje, a gente ainda vê no mercado famílias inteiras, né? Pessoas ali com pai, mãe, e três, quatro filhos no mercado, então, por que isso? Né? É um momento que a gente precisa voltar a estar casero e voltar a ter aqueles cuidados preventivos, porque daqui a pouco pode ser a minha família, pode ser a sua, pode ser de qualquer um, né? Então, é um momento que requer muito cuidado, é... Hoje a gente está notando que se tem pessoas que precisam ser encaminhadas para o hospital, né? Em estado grave, a gente não tem leito, a gente tem que estar solicitando para algum hospital aqui da região que também está complicado. A Chapecó também está complicado. A Chapecó está complicado, o São Miguel está complicado, a Maravilha está complicado, né? Então, é um momento que é de extrema necessidade que a população colabore com nós, né? Esse é o grande recado que tu deixa. Exatamente, é um alerta que a gente não quer assustar ninguém, né, Paulo? Mas a gente chegou num momento que daqui a pouco, se não houver essa colaboração, a gente vai perder o controle, né? De tudo. E aí, a gente tem que lembrar que nós temos uma equipe que está, uma não, várias, né? Porque a gente tem hospital, a gente tem a Dr. Home, a gente tem Samu, a gente tem a Helio Ortiz, tem as unidades de saúde, é uma equipe que já vem de um período longo de pandemia, né? De trabalho incansável, então, eles também estão cansados e esgotados. Fora que eu estava fazendo a matéria outro dia, tinha mais de 15 médicos em Concórdia com problema também do vírus, né? Claro. Então, tudo isso, aliado ao que a secretária falou, que você falou, no sentido de que não é só o convite, né? São todas as doenças e as pessoas precisam, pelo menos, tentar evitar isso. Essa é a grande ideia, essa é a grande filosofia que você coloca nesse momento. Exatamente. E a gente não pode esquecer que essas equipes também diariamente, semanalmente, elas apresentam sintomas e elas têm que se afastar, né? Então, esse é um problema muito sério que a gente está vivendo. E é um momento que a gente precisa da união de todos novamente, né? A ideia não é prejudicar ninguém, a ideia não é fechar comércio, a ideia não é essa. A gente precisa, sim, da colaboração da população, né? Essas coisas simples, como a ida ao mercado, que uma pessoa vai e volta, faz o que você tem que fazer e volta para casa. Ao banco? Isso. Ao banco, principalmente. A gente deixa um alerta para as pessoas idosas, né? A gente teve uma época ali que os idosos se concentravam, mais em casa hoje, não. Os idosos estão saindo, né? É claro, Paulo, que faz parte a gente sair lá para fora, pegar um sol, vitamina, isso é bom, tem que fazer. Mas, você estar em local aglomerado que você pode estar se arriscando, né? E isso tem que ser levado em consideração e tem que ser falado para as pessoas, né? As pessoas têm que levar em consideração tudo isso. Então, tá. Francis, eu quero dar os parabéns porque eu já falei de antemão da minha, no sentido de achar que você, por mérito, você está onde você está pelo trabalho que você faz. Sei que você está fazendo um grande trabalho, continue assim, nossa saúde está em boas mãos. Parabéns! E fica aberto o microfone para você falar o que você desejar. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade, fico muito feliz, muito grata pelas inúmeras mensagens de carinho que eu tenho recebido todos os dias. A gente, o coração se enche de alegria, né? E que bom que aconteceu dessa forma. Eu acredito que Deus coloca e faz as coisas da maneira como são, da maneira como tem que ser, que Ele me permita, né? Poder fazer um pouquinho por cada um aqui do município de Xancherê, especialmente para os mais necessitados, para as pessoas que mais necessitam da saúde do município. E a gente está aí pronto para o que der e vier, né? Enfim, para enfrentar toda essa situação de pandemia e logo que tudo isso acabar, a gente vai começar a olhar diferente, né? E verificar as coisas que podem melhorar no município e juntamente com a equipe técnica, né? Aqui da Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, né? Eleitos. Com certeza, a gente vai fazer o melhor pelo nosso município. Obrigado, Francis. Obrigado mesmo pelo depoimento. A gente falou com a Francis. É Francis Mara Zago Pegoraro, Secretária de Saúde. Fico muito feliz. Bolinha, vê se tu consegue abrir para a minha porta ali. Vou sair dela para falar com os meus apoiadores. Obrigado, hein, gente. Isso aqui é a Secretaria, ó. Estou na Secretaria. Saiu um pouco aqui a Secretaria, né? Outros movimentos que vocês fizeram aí, eu depois vou passar para ela, tá? Se alguém fez alguma pergunta aí, eu vou repassar para ela depois, que eu acho que é super importante. abrir a porta aqui porque a gente não quer mostrar para o pessoal aqui da Secretaria Municipal. Olha, Secretaria Municipal, Centro Administrativo. Olha aí, gente, ó, muita gente por aqui, por sinal, ó. Né? Bom, gente, mostrando aqui, eu quero mandar um abraço ao pessoal que também apoia o pessoal da Sicóbica de MOC, tá? Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, MHnet Internet, Reana Corretor de Seguros, LIT Informática, Fruteira de São Saudável, Alto Xancherê, Emporio do Pão, Vitacardio Clínica Cardiológica, Adubos Orgânicos São Vicente, Doutora Fabiola Calef, Cirurgia Dentista, Engie Obras, Obras e Estruturas, Rotas 282, O aplicativo Tipo Mobilidade, em Xancherê, Lorezão, Incorporação de Imóveis e Sementes Cereais Burtulus. Beleza, meus amores?